O bicho vai pra cá meu filho Foi tudo na roupa, eles são demais Bora! Vai Davi, dança aí, dança aí Davizinho Vai! Vai, 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 vai Se eu te falar no meu barraco, tu vai ficar louca Louca de casa Goro, goro, vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Que fogão no neve, também não arrela Bora, 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 bora Bora se transar Bora, 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 bora Caraca, bora se esfregar Bora, 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 bora Se acabar, neném, espalho rolar Te curra lá no meu barraco, tu vai ficar louca Louca de casa O couro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora, cunha, bora, cunha, bora Bora, cunha, bora, cunha, bora, cunha, bora E também na marredo Bora, bora, bora Para cunha, bora, cunha, bora Rafael, cunha, bora, cunha, bora, cunha, bora Luiz Augusta, eu te amo, irmão Bora, cunha, bora É nóis, meu pai Bora, tu Caracinho 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 Renan Safadão é Brasil, Luiz Augusta Renan Safadão é Brasil, Luiz Augusta Renan Safadão é Brasil, Luiz Augusta Maria Santinha agora Olha Bruno Bastos Rebeca Beijo pro casal aí LTB Essa é a melhor temporada Maria Santinha E era bem comportadinha Ou não ia pra paradinha Maria Santinha Um certo dia O seu love saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu com cem Ela bebeu, lembrou, chorou, ficou solteira Mas agora superou Olha aqui Maria Santinha Virou Maria baladinha Com as amigas da rodinha Batendo na palma da mão Maria Santinha É de pulseirinha De pulseirinha É de pulseirinha É de pulseirinha Não ia pra baladinha, não ia perder ninguém Um certo dia, seu óbvio saiu da linha Sobrou você, ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou Maria Santinha, virou Maria Baladinha Com as amigas na rodinha Batendo, 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 na palma, na palma, na palma Vai no rolê de porceria Virando esquina, pouquinho Descendo Chama, 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 chama Bora Cacá, bora Simone Jonas, Robertão, estão tudo assistindo Cacá, Jonas, Simone, estão tudo Cacá, beijo Jonas, beijo